Salve rapaziada, vim trazer mais um vídeo aqui no canal do Rodrigo 011 e hoje eu tô indo lá na oficina do Jet pra ele contar um pouquinho pra vocês juntamente comigo de toda a preparação que foi feita na Start, tem muita gente nova aqui no canal então eu vim trazer desde o início tudo que foi feito na Start, toda a preparação, os resultados então vão acompanhando aí se vocês querem saber o que foi feito nessa Start que tanto a gente fala acompanha o vídeo Bora rapaziada, desvendar o segredo dessa bichona aqui, o Jet tá aqui, vai falar um pouquinho pra vocês sobre a preparação do motor e fala aí, Jet, qual que é o segredo dessa motota aí? Minha amiga, o momento é esse, então vamos passar os detalhes, o que a galera quer saber você abriu a caixa de perguntas, tem bastante dúvida, né? Tem, tem bastante perguntas ali também pra responder Então tá bom, eu também abri a caixinha, o pessoal perguntando bastante coisa sobre a Start e nesse vídeo eu vou passar detalhe por detalhe Certo, bora! Bora revelar tudo aí, matar a curiosidade de vocês e falar o que tem nesse motor Ei, já chega naquele comentário, naquela curtida, vídeozão no canal do Rodrigo 011 oficial É isso aí Satisfação estar participando aí, né? Igualmente Bora lá! Bora! Bora! Bora, é o seguinte, então se é pra falar, nós vamos falar o que tem que ser falado, hein? Primeira situação, a Start do Rodrigo, ela não é uma Start Você sabia disso? Não! Eu vou explicar melhor, tá? Não sabia não! No documento ela é uma Start e ela é uma Start sim, porém ela tem um sistema de injeção de injeção completo da FAN ou da Titan, no caso a injeção que é inteira da FAN e o sistema de injeção da Start e da FAN ele tem bastante diferença né? E essa moto aqui, desde o primeiro projeto, que foi o 190, o Rodrigo já trouxe ela com um sistema completo de injeção da FAN, então do ponto de vista eletrônica, essa moto aqui ela é uma FAN, FAN 160, sabia disso? Não, não sabia não Então tá certo, o que que difere isso aí? É um sistema de injeção que tem atorador de marcha lenta, que tem fonda com 4 fios é um sistema que tem mais completo, é o sistema de injeção Essa moto, ela tem um projeto de motor, que foi feito com bastante carinho e foi feito pensando no race, pensando no racha que ia sair né? É, nossa essa moto, o conteúdo dela, olha, era o racha que ia sair Rodrigo só falava nesse ar, só falava nesse ar Só falava nisso, tava preocupado, não que eu tenho que ganhar e... É isso aí cara! Então nós fizemos essa moto sob pressão, eu vou ter que reconhecer isso aqui no vídeo Por que pessoal? Porque o Rodrigo foi se enroscar logo com uma 300 Nosso parceiro GLM né? É Eu não conheço ele pessoalmente XRE do parceiro GLM Mas é uma CB300, um motor 4 no válvulo, um motor que já começa com 300 cilindradas Um motor que tem um potencial de preparação gigantesco É, e eu falei, eu falei, ô Rodrigo, mano, você foi se enroscar logo com uma moto que é uma categoria difícil de arrumar alguma coisinha mano A moto original, ela não anda muito, mas essa moto com uma preparação, mais ou menos, ela já fica muito boa, já fica muito forte E eu vou falar pra você mano, eu acho que é difícil a gente ganhar esse pega E foi assim, eu falei, mano, você vai ter que fazer algumas coisas que o Rodrigo não faria numa situação normal O Rodrigo não colocaria o pneu fino na moto dele Olha, ele colocou o pneu fino Na traseira ele colocou um pneu 2.75, é o pneu dianteiro Então nós fizemos vários alinhamentos nessa moto, visando velocidade, fora a preparação do motor em si Que vai muito falar sobre ela O que tem de pergunta aí na sua caixinha? Ó, tem bastante perguntinha aqui Vou começar aqui Quantos cavalos tinha esse projeto? Vamos lá, esse projeto aqui, ele deu 32 cavalos na roda 32 cavalos na roda aí, é um projeto aí de uns 38 mais ou menos de motor A gente estima aí uns 38 mais ou menos de motor Então, 32 cavalos na roda, ela original tem 12 12, 11, 12, se for bem alinhadinha vai dar 13 E ela tinha 32, são 3 vezes mais do que o perto original Quantas cilindradas e qual relação está usando? A cilindrada, essa moto foi montada com questão 68,5 68,5, ó, acompanha que já vamos aprender a fazer conta de cilindrada, tá? Vezes 68,5, vezes o curso do motor que é original que é 63, vezes uma constante que é 0,000 Opa, coloquei 0 a mais, 7, 8, 5, 4 Isso vai mudar a vírgula Ela tem 332 cilindrada, 0,1, desculpa, 232 cilindrada, 0,1 É uma 230 cc, arredondando aí, 230 cc, projeto 230 Então, eu tenho, inclusive, aqui, ó, esse kit zero-ose Que nós temos ele aqui, ó Essa moto foi feita um comando especial pra ela Na época, ele perguntou qual a relação que ela está usando Perguntou o menino aí, né? Isso Que é um cilindro encamisado, um pistão da CRF O pistão, ou três minutos da CRF, que dá 68,5 Só que isso aqui, no caso, é de uma 150 A relação da moto Bião 15, coroa 34 Ela saiu daqui com RPM Que aí, já estou complementando ali uma pergunta a mais 10,700 E aí, quando ele foi pro PEG, ele aumentou Se eu não me engano, ele aumentou pra 10,8 ou pra 10,9 Ele aumentou 100 ou 200 com RPM Nós vamos logar Isso aí, nós vamos trazer nos vídeos futuros Quando nós logar ali, a central no telefone E aí, nós vamos saber a rotação exata Tá calibrada Mas ela saiu daqui com 10,700 Com a relação 35,15 Aí, lá no PEGA, ele começou a aprender A fazer o Superman Ele ficou, acho que amanhã inteira Não, né? Ele ficou treinando a manhã inteira Antes do PEGA Isso aí Aí, ele abaixou a coroa Porque ele começou a dominar mais a moto Aí, ele abaixou um denso pra coroa E colocou uma coroa 34 Essa é a relação da moto E esse é o dia Pode mandar Certo A gente já falou bastante aqui no resumo A preparação dela, né? Tem mais alguma coisa assim? Da preparação tem sim Ela foi montada com as válvulas originais Não foi colocada válvula maior Inclusive, a gente conversou E nós queríamos uma moto forte Mas também a gente queria fazer uma moto Que não fosse muito fora do padrão E que fosse mais acessível Pra ambos os públicos Então, nisso, a gente optou A fazer na válvula original Mesmo sabendo que poderia vir Um pouco menos de potência Mas é muito mais simples Pro público Pra vocês conseguirem reproduzir Essa preparação da casa de vocês ali Comprando kits Preparando cabeçote Então, a gente também pensou nisso E isso é o gancho da próxima pergunta Que eu recebi bastante aqui Quanto custou pra montar o motor da Start? Cara, esse motor Ele é um motor que O motor em si Ele vai trazer um valor Mas todo o conjunto Por exemplo, o que vai trazer o resultado Não é o motor preparado O que traz o resultado É o conjunto É o acerto É todo esse contexto aí, né? Então, assim Essa moto, ela tem desde Um escape bom Que já custa R$1.500 Uma central Uma programação Que já vai a central Já é R$1.350 Tem um acerto específico Que nós fizemos pra essa moto Que já vai ser mais uns R$500 Então, assim Só em dois itos Que era R$3.000 Entendeu? No TBI CV300 Esse TBI Foi o Rodrigo que comprou E ele comprou Um de R$600 Veio feio Ele devolveu Comprou um de R$800 E aí veio zero Então, assim Mais um TBI R$800 Estou somando Ei, pode colocar aí Que um projeto desse Pro zero Feito a roda Lembra que ele trocou A roda aqui? Porque riscou a roda Lembra que eu falei Que deu algum problema Na moto? Lembro Sovou a roda com a cinta E aí ele pegou Viu o risco na van Não, não quero Trocou os dois aros da roda Colocou os dois aros trimésia Colocamos os aros finos E os aros finos E já colocou o pneu 2.50 na dianteira Então, olha só Como o projeto O motor passa Por um monte de coisa Pra poder ter o resultado Lembrando, pessoal O Rodrigo Ele tinha um racha Com uma moto Muito mais forte E o Rodrigo Não era o piloto De racha Ele não sabia As manhas De pilotar uma moto De tirar o caldo da moto Então, aqui A gente passou Muita dica pra ele E ele treinou bastante Então, assim, como eu não tinha Um piloto muito bom Eu falei Vamos ter que alinhar E deixar essa moto Uma faca Deixar o negócio Tirar o caldo Da onde não dá pra espremer E a gente pegou Espremer no estúdio Então, no contexto geral Calma, meu amigo Eu vou falar pra você Essa preparação Eu vou chutar aqui, tá? Mas essa preparação No contexto inteiro Vai gastar ali Acho que uns 8 mil reais 8 mil reais De 8 a 10 Eu acho que pode dar E se for falar só de motor Essa preparação de motor No padrão Que foi feita Com o balançamento De vida brequim Tudo no fino Eu acho que tem uns 4 De 4 a 5 mil reais Certo Eu acredito De 4 a 5 mil reais De motor Então, gasta no total De 8 a 10 mil reais De 8 a 10 mil Por que, pessoal? É pneu É folha de alumínio É montagem de roda Sacaram? É um escapamento É uma central Programação Uma TBI É um torno De TBI Tá vendo? Olha só O torno De TBI É o coletor De alumínio É o ajuste De todo esse conjunto É um motor De arranque De CB300 Preparado É coisa, rapaziada É um furo É uma rosta É um parafuso É o recuo Da sede É o comando Com mais levante É uma mola especial De BMW É o cilindro Que é feito Na ponta De folga De ajuste De torno De não sei o que É negócio É talvez ali Esticador É corrente de comando O motor é zero Mas quem vai montar Um esticador original Quem sabe que ele pode torar Montagem vira pretinho Balanceamento Rolamento Preparação de embreagem Ei É detalhe Pra caramba Pra poder chegar No resultado Então pode mandar Deu um probleminha No motor Como vocês sabem E eu voltei Aqui no JetMotos E ele vai contar Pra vocês um pouco Agora o que foi Que aconteceu Nesse motor Então tá Realmente Antes do Pega A moto já começou A apresentar Um barulho diferente Tá pessoal E eu tava falando Com o Rodrigo Ali No TV Ali Dias antes No dia Depois do Pega Nós tava ali Com contato Ligação Mensagem Tudo E ele falou JetMotos Deu um barulho E agora O que eu vou fazer Eu falei Rodrigo Tu sabia da importância Do Pega E eu escutei o barulho Eu falei Eu acho que é a biela Que tá começando a bater E se for biela Esse barulho Vai começar a aumentar Mas eu vou falar Pra você Rodrigo É arriscado Ir assim Mas você vai Fechar o olho E você vai assim É poucas Vai e faz o Pega Com o barulho mesmo E se quebrar Quebrou E se não quebrar Vamos fazer o bagulho acontecer E realmente A moto deu barulho Foi um pouquinho antes Eu tava sabendo Já do barulho Antes do Pega E o Pega Aconteceu Resultado Basicamente Pergunta Do que a moto andou É o resultado Essa moto é o seguinte Essa moto O projeto Que nós fizemos Ela aqui Era pra dar 190 Mas o 190 Rapaziada Era pra dar 190 Numa situação fácil Com o Rodrigo em cima Que ele era um pouco Mais pesadinho Não tinha muito Aquela mania de frechar Ele não deitava Era só com o pé de estribo Então A gente sabe Que tem bastante Diferência de resultado De acordo com a forma Que vai pilotar E com a pista Porém No meio do caminho A gente foi vendo Que dava pra melhorar Que dava pra melhorar Inclusive A gente fez até Uma Uma Tem até um segredo Que ninguém sabe Tem um segredo Que ninguém sabe É pesado Esse segredo Eu não sei se você vai revelar Vai revelar No próximo vídeo Você vai revelar Eu vou revelar No próximo vídeo Deixa nos comentários Se vocês querem saber Que é um segredo cabeludo Então tá bom Tá bom Mas assim A moto já saiu daqui Com a relação curta Pra uma forma Pra uma forma de pilotagem Tranquila Ela já saiu daqui Com relação Pra dar Mais ou menos Pra dar 200 por hora Na veia Pra chegar E dar os 200 por hora Na veia E ela tava dando 200 por hora Na veia E aí Quando o Rodrigo Mexeu na relação E no giro lá Porque ele começou A melhorar um pouco A performance dele Como piloto Treinou pra caramba Que tava quase Comprou uma roupa Do Homem-Aranha Tudo né Roupa que não tem resistência E conseguiu deitar Ele falou assim Eu falei Rodrigo Desce um dente No pião Parceiro Desce um dente Porque o motor aí Tem motor de sobra Essa moto A gente conseguiria Tirar um 210 dela Tá pessoal 210 ali Tirando Se fosse alinhar Uma pista mesmo Boa Lá em condição Essa moto Eu falo Que tira de 250 220 Mas De uma forma assim Mais fácil Chegar e dar A cada velocidade Era 200 por hora E aí nós colocamos Uma gordurinha E essa gordurinha A gente acredita Que essa moto Deu entre 205 E 208 por hora É o que eu acredito Entre 205 E 208 por hora É o que ela deu Ali no dia do pega E é um resultado Que com o cara Com o piloto Inexperiente em cima Eu fiquei feliz demais E ele ficou feliz demais Ficou muito feliz Cara Eu falei Rodrigo Mano Parabéns Eu tava esperando Ver um pega De um cabaço Acelerando essa moto E eu vi um pega De um cara Que tava tocando A caminhada Meu parceiro Você mano Me surpreendeu muito Pra mim O vencedor Desse racha Foi ele E não se discute mais Tem uma pergunta Muito interessante Essa preparação Essa preparação Então é uma moto Que ela costuma ser Que ela costuma ser robusta Ela costuma ser Uma preparação Que funciona Porém Essa moto Especificamente Essa preparação É uma preparação De 28 cavalos Pessoal E quantos cavalos Eu falei que a moto tem 32 32 cavalos Essa é uma preparação A gente sabia Que a potência Poderia subir E quanto mais potência Menora um pouco A durabilidade Porém Eu fiquei triste Porque ela deu Esse problema Porque mesmo Com todos esses riscos É um motor Que costuma durar Muito mais Do que ele durou Então O motor não está Desmontado ainda Eu não sei O que aconteceu Mas eu já adianto Que eu fiquei Um pouco triste ali Porém Isso aqui é uma Carreta de surpresa Só desmontando Eu não vou saber O que aconteceu Vamos desmontar É difícil De ser Suprem Positivamente Mas vai saber Então Vamos desmontar E vamos ver Mas é um motor Que para resenha O tipo de aplicação Que ele é feito Ele costuma durar Bastante sim Tem cliente meu Que está andando Há quase anos Com um motor desse E está só rodando Para finalizar Esse vídeo Eu vou Explicar um pouco Aqui para vocês Como ela vai voltar Teve bastante pergunta Vai deixar ela Preparada ainda Vai voltar original Ou vai continuar Fussada Então eu vou responder Algumas aqui Vai deixar A Star Turbo Mais potente Ou só vai resolver O problema do motor Isso vai depender Um pouco Do que nós vamos encontrar Do que vai ser feito Também Com ela daqui para frente É Mas assim A preparação Ela O preparar Ele vem de preparar Para uma condição específica Essa moto Ela foi preparada Para aquela condição específica Da demanda Do nosso amigo Rodrigo Certo Então o que nós vamos fazer De preparação Dessa moto Ana Vai muito de você Porque é você Que assumiu aí A moto É você que vai usar Essa moto Então a gente vai ter Uma conversa Em cima da aplicação Que você vai ter E a gente vai fazer Uma preparação Que vai ser indicada Para o seu uso E é isso aí O que eu quero fazer Eu pensei bastante E como era O Rodrigo estava sonhando Com essa preparação toda Então eu pretendo sim Deixar ela preparada Ela vai continuar preparada Porém Como que eu posso dizer assim Não tão potente Porque eu não vou usar ela Por mais Mas assim Ana Olha só Não vai cortar não Porque isso é verdade Porque assim A preparação Que faz muito sentido Para ele Pode ser que não Faz muito sentido Para você É então Porque eu não vou usar ela Para fazer um racha No máximo Eu vou tirar minha carta Quem sabe aí Só Deus sabe Se Deus permitir Tirar minha carta E fazer uns motovlog Básico Para continuar gerando conteúdo E vai ser bacana Esse motovlog Eu vou querer assistir Mas enfim Até eu vou querer assistir Mas olha só Primeiramente Vamos olhar para o problema Certo Uma vez que nós estivermos Olhando para o problema A gente vai ver o caminho Que a gente vai ter Em relação àquilo ali Mas com certeza Possivelmente nós vamos Montar o motor inteiro Da moto ali Eu acredito que é a Biela Que está arrumindo essa moto A gente vai fazer um projeto Mantendo ali essa Um pouco ali Dessa preparação Que a rapaziada gosta O Rodrigo gosta E você a valor do que é que mantenha Quero manter Isso é legal Talvez vai moldar um pouco Para você a moto Certo Talvez fazer uma gasolina Aham Né E é isso aí O que foi feito no motor da moto Para ela andar muito Você teve que forjar o motor Então vamos lá Em relação ao que foi feito no motor da moto Foi feita essa preparação Usando a opção da CRF 3mm Para vocês terem uma noção De tamanho ali A cilindrada do motor Ela é definida A cilindrada é o volume Que o motor vai aspirar De ar e combustível E esse volume Ele tem uma influência Direta na potência Que o motor vai gerar O que vai determinar o volume É o comprimento do copo Pensa num copo Copo de água Quanto maior o copo Tem o mesmo diâmetro Mas se ele for desse tamanho E for desse tamanho Vai ter volume diferente Certo Então o comprimento do copo Nós chamamos de curso E o diâmetro do copo Então um copo Desse tamanho Desse diâmetro E um copo desse tamanho Desse diâmetro Vai ter volume diferente Vai O diâmetro do copo A gente chama de tamanho do pistão O pistão original dessa moto É 57mm Nós colocamos o pistão Com 68mm Então nós aumentamos aí Um centímetro e pouco O tamanho do pistão Ou falando em milímetros Mais de 10mm O tamanho do pistão E o curso ficou original Ela foi de 160mm Para 230 cilindradas Isso aqui é uma parte Que é a principal parte Do ganho de potência Está em cima do aumento Da cilindrada E os alinhamentos Porque não adianta Eu aumentar a cilindrada Se não tiver um cabeçote eficiente Um comando Que vai abrir as válvulas Para que o cabeçote possa Para que o motor Possa aproveitar a eficiência Do cabeçote Um escapamento eficiente Um TBI Uma alimentação Relação Aí passa por todos os alinhamentos Que é o que eu venho Martrando aqui Há muito tempo No meu canal Inclusive Quem quiser seguir A gente lá A gente mostra preparações A gente passa conteúdo técnico Sobre preparação E sobre o motor Mas os alinhamentos ali Ele define muito Sobre o resultado também Dessa moto aí Então basicamente é isso aí É isso aí Vou finalizar por aqui Já quero agradecer ao Jet Muito obrigada Por disponibilizar o seu tempo Para estar aqui Respondendo algumas perguntas E quero agradecer vocês também Pelo carinho De continuar acompanhando Se vocês quiserem saber mais Do dia a dia Eu estou aqui no Jet Então segue lá no Instagram Ana 011 Rodrigo 011 Jet Motos Preparações Vamos abrir esse motor Eu vou postando tudo por lá também Então acompanha lá E eu quero deixar aqui também Os meus agradecimentos Por você ter disponibilizado ele Esse tempo E trazer a moto aqui A gente sabe que é uma viagem E tudo né E você fez o negócio acontecer E eu quero não só deixar o agradecimento Mas eu quero deixar os parabéns para você Para você ter abaixado a cabeça Ter juntado força Não sei de onde Mas estar fazendo o negócio acontecer Então Ana Parabéns E mais uma coisa Os conteúdos que você está fazendo Estão muito bacanas Eu quero parabenizar mesmo Porque Não é só a vontade de fazer Mas você tem um jeito do negócio Você tem um dono do negócio Você estava com ele todo momento Estava nos bastidores Você aprendeu muita coisa E assim ó Parabéns Que Deus possa abençoar A sua caminhada A vida que segue Foi uma tragédia Inestimável Mas a gente está aqui Então é a vida que segue E eu estou muito feliz De estar vendo Estar acompanhando você Nessa nova caminhada É isso aí O Rodrigo Ele está aqui comigo Trouxe ele aqui comigo Vai estar para sempre Vivo no meu coração É muito difícil Tudo o que aconteceu Mas enquanto eu puder Enquanto vocês me der forças Deus me der forças Eu vou sempre estar trazendo aqui Alguma coisa para vocês Porque o legado dele Se depender de mim Não vai morrer Você é louco É 011 Já era 011 De Mauá para o mundo É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis O que é isso?